Estudante esquece repolho por dois meses dentro de geladeira e leva a susto ao descobrir que ele virou planta. Pesquisador da UFRR explica que esse tipo de verdura possui grande reserva de água, por isso consegue desenvolver em ambientes escuros e frios como o da geladeira. Olha aqui a planta, é a planta, é a planta! Olha aqui que planta aqui, mesmo com pouco recurso conseguiu se reproduzir. Olha pessoal, imagina uma estudante levou um susto porque virou uma planta. Olha pessoal, tem que ter uma boa ideia para mim. Por que a gente não planta repolho na geladeira? A estudante relata apenas que esqueceu o resto do repolho na geladeira e foi suficiente para a árvore se desenvolver. Por que a gente não planta repolho? Veja aí a coisa mais fácil de se plantar, repolho. Talvez o repolho seja a coisa mais fácil de se plantar. Se a minha teoria estiver certa, que tal você ganhar dinheiro plantando repolho? É em venda repolho. Ganhe dinheiro plantando repolho. Plante o seu próprio repolho e ao invés de comprar no supermercado o repolho, você vai criar o seu próprio repolho para comer. E o que sobrar, você tenta vender para o vizinho, tenta vender para a Maria, tenta vender para o Joãozinho, tenta vender para o tiozinho. Não acha? Cria aí, ganhe dinheiro com a agricultura de repolho. É claro que se você tentar vender para um supermercado, para um estabelecimento comercial, você vai precisar criar um CNPJ. Mas tem uma modica, pessoal. Ganhe dinheiro com o empreendedorismo com o repolho. Tchau. Tchau.